Divana, então é o seguinte, vamos começar pela sua história. É a única pergunta que eu faço pra todos aqui. Tem horas que eu não faço, já teve uns dois ou três que eu não fiz. Mas eu quero saber de você, assim, na sua origem, quem é a Divana Carvalho, onde é que nasceu, pai, mãe, irmãos, amigos, vizinhos. Eu sei que muito, assim, da expressão do seu trabalho, principalmente ali no Bande Teatro Lodum e tudo que vem depois, ou até antes, porque tem uma história antes também do bando, você traz essa sua vida, esse seu lugar, a sua casa, também para os palcos. Então, fale um pouquinho, assim, da sua origem. Ai, meu Deus! Música maestro! Música maestro, pra minha origem. Eu vou começar com um poema... Pronto, adorei, maravilha! Que faz parte do meu solo autoral, Os 50 Quem Me Aguenta, e que é um momento mesmo de resgate da minha infância, que tão lindamente é a voz de Luciana Souza na peça, e precede um texto que fala de discriminação, que é quando eu faço um balanço de todo o resto de minha vida nesse sentido. Poema seu. Esse poema é meu, então. Pedaços de mim escorrem em lembranças da minha menina, rostos, vozes, esgotos abertos, ladeiras que se interligam e minhas canelas secas sobem e descem com balde de água quase potável na cabeça. O tempo, um passado distante, uma vida de constante luta. Ouço meu cachorro, o suate, vira-lata, latir, e os passos apertados de minha mãe num quartinho que era uma casa inteira. No presente, às vezes esqueço do brilho de uma infância e das impossibilidades que serviram de estímulo para a mulher plena que eu me tornei. Então, esse poema... Já começa a me fazer chorar, mulher. Que coisa linda. Só aí você já disse quase tudo, né? Eu disse quase porque eu quero ouvir mais coisa sua, mas você diz tudo. Você diz uma realidade que é de muita gente, né, Edwana? E o orgulho que eu tenho da minha força durante a minha trajetória, né? Porque nós sabemos que, para nós, mulheres negras, é tudo muito mais difícil. Então, hoje, olhando para trás, para o que eu vivi, e o quanto eu usei as pedras do caminho como estímulo para continuar, né? Para dizer ao mundo que quem eu era através da minha própria boca, e não de uma história que estava sendo contada, né? Outro dia eu estava conversando e a gente pensando assim, poxa, acho que é na terceira ou na quarta série que a gente vai para o livro de história, e aí tem aquelas fotos dos africanos em pau de arara, acorrentados, e essa era a imagem da história que a escola contava para a gente da nossa chegada aqui ao Brasil e tal, né? Da nossa origem. E eu digo, gente, como é cruel fazer isso com criança, né? Desde cedo você dizendo qual é o lugar da criança, né? Qual é a sua história, né? Qual é o lugar da criança preta? Qual é o lugar da criança preta, principalmente, né? O que você está falando é importante porque é uma história contada pelos brancos. e o que faz a criança preta sentir na escola que aquele é o papel dela. Então, desde cedo vem isso, né? Graças a Deus, os livros de histórias vêm mudando, né? Mas é isso. Eu fui uma criança feliz porque fui muito bem cuidada pelos adultos que estavam ao meu redor, né? Então, todo mundo se preocupava que nós tivéssemos comida, que nós tivéssemos estudo e um lugar para dormir. Fui muito, muito, muito pobre. Morei em casa de taipa, sem banheiro. Aí, eu encontrei uma pessoa, né? Que eu estou amando, assim. E aí, ele falou para mim, Ah, quando eu era criança, eu já fiz balão. Só para dizer assim, o quanto ele tinha sido pobre na infância. Aí, eu fiquei, meu olhinho chega, brilhou assim. Fiz, pô, encontrei alguém que também fez balão. E não tem vergonha, sabe, de dizer isso. Eu também fiz balão. Aí, uma amiga me perguntou, o que é fazer balão? Falei, sabe quando você não tem onde fazer cocô? Aí, você caga no saco plástico. E joga. E joga assim. Longe, mas sempre perto, né? É verdade. Eu tenho um poema também, agora não estou me lembrando. Mas tem um poema que fala sobre isso. Longe, mas sempre perto de você, né? Quando o meu irmão fale. Mas a minha mãe sempre pensou assim, você tem que estudar. Então, eu sabia, desde a minha infância, que estudar era o caminho para eu ter essa minha própria voz. Por isso mesmo, depois de ter trilhado esse caminho e ter alcançado todas as coisas que eu quero alcançar, eu alcanço. E aí eu disse, poxa, onde eu vou devolver isso? Para mim, não bastava só no palco. E olha que no palco a gente já faz muito, né? Nós, artistas, não somos fluflu da sociedade. Nós somos bucha de canhão da sociedade. Nós somos barricada. Nós somos operários, né? A gente trabalha no fronte, né? Então, eu ficava pensando nisso. Poxa, já me perdi aqui do que eu estava falando antes, mas... Que não só no teatro, né? Onde que você vai expressar... É, onde é que eu vou dar esse retorno? Porque cada alma sente como tem que dar o retorno, né? Então, eu... Por isso eu fui para a UF para fazer licenciatura, para voltar a dar aula na escola pública, entendendo que ali eu estava jogando toda a minha sabedoria e o que eu tinha aprendido, e o que eu tinha conquistado em outras edvanas, em outros... Seguindo também os passos da sua mãe, né? Seguindo os passos da minha mãe, seguindo os passos da minha tia, de minha avó, sabe? E por ter vindo de uma comunidade pobre da cidade, a gente aprende muito cedo que repartir é importante para a sobrevivência do todo. Entendeu? Então, voltar à escola pública é uma forma de repartir, repartir o que eu ganhei através... Você está me lembrando de uma cena, né? Aprender a ler para ensinar meus camaradas, né? Isso, é bem isso. Assim, na prática mesmo, né? Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Bonito isso, né? Eu adoro. Que noite mais fundo a calunga No porão de um navio negreiro Que viagem mais fundo a calunga Ouvindo o batuque das ondas compasso De um coração de pássaro no fundo do cativeiro É o samba do mundo calunga Batendo samba em meu peito Caô, cabe esse lecaô O que aroque Quarta-feira hoje, né? Capinã, né? Então, assim, a gente... Esse programa é gravado. Roberto Mendes, Capinã. É, esse programa é gravado. A gente nunca diz aqui porque ele sai como se fosse ao vivo. Mas hoje é quarta-feira, ela canta para Xangô. Combinada, combinada. E hoje é quarta-feira, oito de... Março, dia da mulher. É o dia da mulher, assim... E estamos aqui, né? Conversando com essa grande mulher Que tem uma importância muito grande Para a cultura baiana, brasileira e nesse planeta, né? Que coisa boa, Edvana. Muito bom. Pode, pode. Pode.